Achou alguma coisa? Não, era o último pote de pudim. Não. E aquela salsicha defumada? Ele usou pra comer o pudim dele, lembra? Isso, estava tão bom. Doce e carnudo ao mesmo tempo. Peraí, 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 peraí. Você está dizendo que nós estamos sem comida? Nós só temos pacotes de gelo azul. Eu sei que eles são tóxicos, mas parecem sacolés gigantes, deliciosos. Ah, Deus, eu estou com tanta fome. Eu também. Peraí, vê se nós temos mais pudim. Tá. Eu estou com tanta fome. Você quer calar a boca? Está todo mundo com fome. Muito bem, nosso alvo é o acampamento de escoteiros a leste. Alvo fácil, o chefe dos escoteiros é gordo e os outros são todos criancinhas. Que ganhos podemos obter? Sanduíches, doces, bolos. Aquilo lá é quase uma padaria. Tudo bem, peguem suas lanternas. Ai, meu Deus, será possível isso? É sim, a minha mãe pôs uma bisteca. Eu te amo dentro da minha mochila.